salve salve galera aqui é o house e bem vindos a mais um vídeo da nossa série minecraft overpower hoje a gente vai finalmente fazer a nossa farm de loot de mob sem mob trap certo então já deixa seu gostei se inscreve no canal e bora jogar bom galera é exatamente isso que você ouviu a gente vai ganhar todos os lutes dos mobs que a gente quer sem mob trap certo nossa olha como está escuro aquele quarto eita tá saindo até fogo dentro credo velho nossa tô com medo desse quarto aí ó eita lasqueira assombrado bagulho bagulho tá assombrado filho a gente no último episódio a gente pegou e fez esse cara aqui que nada mais é do que o deep learning certo aprender as profundezas e eu falei para vocês que a gente ia matar muito híter muito blaze certo a gente fez aqui também o data mod do cast e do enderman falta cinco para passar de level do guest mas eu não me importo muito porque ele droga só gastinho gastinho a gente não usa muito agora já blaze ea cabeça de winter que eu quero para poder farmar netherstar esses eu fiz self-aware que é o melhor o melhor ranking que tem e vocês estão vendo ali também que o enderman eu nem comecei porque porque a gente vai para o end fazer isso certo e além disso a gente vai fazer também o do dragão do fim que eu quero o lute do dragão do fim a gente vai ter lute dos mobs principais que a gente precisa vamos fazer aqui ó a gente vai fazer as máquinas para deixar esses caras trabalhando mas a gente vai ter que fazer uma outra coisa também que eu quero desse mod a armadura dele certo eu quero armadura dele porque a gente não tem uma armadura forte a gente vai fazer ela para depois ir lá buscar o dragão que o dragão eu quero matar ele só dez vezes exatamente mas vamos lá vamos aqui fazer as máquinas do deep 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 mob learning essas duas máquinas aqui primeiro essa daqui facinho de fazer três máquina dessa quatro quatro máquina dessa quatro quatro coisa que a gente tem aqui né então é quatro máquina dessa e também a gente tem que fazer mais quatro um lado dessa daqui lute fabricator mostrar para vocês eu quebrei tudo velho quebrei tudo certo são salas de três aí depois vem sete aí depois vem mais três e depois a gente vai fazer mais sete e mais três para todas elas ficar no padrão daquelas lá daquelas salas lá bem fundo tá ligado eu abri só a primeira de que digamos diríamos que eu abrir só essa primeira parte aqui ó até aqui mais ou menos certo só abrir só essa parte falta essa outra parte em todas elas mas a gente vai abrir depois isso daí porque não tem porque abrir agora certo aqui a gente vai fazer o seguinte a gente vai deixar um pouco de espaço vai por todas essas máquinas aqui para essas quatro máquinas aqui e tacar essas outras quatro não dá não dá são sete vamos tacar só três. Três de cada lado aqui atrás vamos passar os cabos para conectar elas aqui vai ser onde vai ficar as máquinas mesmo viu gente e aqui a gente vai colocar o nosso plugue agora qual que é a qual em acho que a house network né ó please insere data model elas estão enchendo aqui ó os RF elas gastam muito RF tá segura aí que nos próximos episódios a gente vai correr atrás de um reator que Minecraft sem reator não é Minecraft né Minecraft reator tem tudo a ver mas aqui eu vou mostrar para você mais para mostrar para vocês vamos usar o Blaze por exemplo como um modelo que a gente vai fazer a gente vai tacar ele ali certo para começar a simulação a gente precisa do polímer vamos fazer 16 um pack um pack desse cara aqui muito fácil de fazer vocês viram aí a receita muito tranquilo esse aqui é o do polímer precisa desse cara para começar a produzir o que a gente quer se a gente quiser a gente quer blazer rod então o que a gente vai fazer vai tacar ele lá e vai deixar rolar se eu não me engano conforme o tir mais alto menos gasta energia se eu não tiver enganado processa o resultado tá aqui o Pristine Blaze Madder e ainda dá esse Hellish Madder muito bom né já tem mais outro Pristine e outro Hellish a gente vai tacar aqui simplesmente tá aquele aqui e aí a gente escolhe o que que a gente quer a gente quer blazer rod então ele vai tacar esses três vai fazer 22 cada um deles vocês estão vendo isso aí um pack de blazer rod em um minuto isso é farm de loot de mob sem mob trap você tá doido aí sim brabíssimo e aí a gente vai deixar esse cara rodando aqui vai ficar fazendo se a gente automatizar esse aqui ele vai ficar fazendo para sempre tá ligado a gente vai chegar aqui vai ter rios de blazer rod sem mob trap sem lag sem nada olha que maravilha que é muito maravilhoso cara muito maravilhoso maravilha Alberto não tem como não tem como não tem como só que porque a gente vai colocar o domínio ter ainda porque a gente vai fazer uma coisa a gente tá meio que bagunçado todo zoneado mas aos poucos a gente vai resolvendo isso aí galera é porque a gente tá de mudança agora né tá de mudança já faz dez episódios bom vamos lá cara o que que a gente quer agora agora a gente vai correr atrás de uma armadura ó esse esse Hellish Madder ele dá para fazer coisas tá ele faz coisas você não não é não é zoado não olha pode fazer também o extraterrestral aqui ó pode fazer esse mana tesseract pode fazer até ouro tá ligado até ouro olha pode virar até XP isso aí ó ele pode virar até XP velho mas o interessante mesmo é esse terra extraterrestrial Madder certo que é um cara que ele dá outros itens ó ele a gente pode farmar esse cara e conseguir netherstar sem nem enfrentar sem nem enfrentar o bicho a gente pode conseguir endstone sem nem enfrentar ninguém tá ligado olha que maravilha mano é literalmente farm de loot de mob sem mob trap é literalmente isso tá ligado não precisa enfrentar mob nenhum tá certo que a gente teve que matar mil deles antes né vamos lá então agora que a gente vai fazer a gente a gente quer armadura para ir no fim né a gente quer armadura para ir no fim vamos voltar no deep mob learning a gente vai fazer esse cara aqui ó que é uma chave trial trial key e depois que conseguir o trial deles a gente vai fazer o que essa esse piscine e esse corrupt glitch tá ligado que é um mob que aparece um mob esquisitão que aparece a gente mata ele a gente consegue o coração dele só que vocês estão vendo que no self-aware dá bem mais pedaços de corrupt glitch e qual é o self-aware que a gente tem o self-aware que a gente tem é do Wither Skeleton e é ele que a gente vai enfrentar mesmo cara então a gente precisa duas vezes enfrentar duas ondas de Wither a gente consegue tudo da nossa armadura e aí para que a gente precisa então ir para o Nether vamos lá para o Nether lá rapidão a gente tem que achar um esqueleto preto galera para cá tem fortaleza ó será que isso aqui serve eu acho que isso aqui serve serve as três as três chaves ficou ah que bom as três chaves ficou de Wither esse aqui serviu esse aqui serviu certo vamos voltar lá embora para casa que já era é isso que a gente precisa a gente precisava bom agora que a gente a gente conseguiu marcar essas três chaves com o trial do Wither Skeleton agora tudo que a gente precisa fazer é essa máquina aqui ó mostrar para vocês de novo vamos voltar no DeepMob Learn essa máquina aqui é a trystone vamos primeiro fazer uma dessa vamos fazer essa daqui ó é bem simples bem fácil certo precisa fazer mais um bloco um bloco desse cara deixa eu ver se a gente consegue tacar ela ali naquela sala preta ali ó e eu acho que tá bom galera eu acho que tá pronto certo ó já pode começar um trial e startar Oi calma 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 vai meu filho acerta isso 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 peguei speed boa Peguei Speed, vai, vai, vai Yes! Pronto, meu querido Pronto Conseguimos aqui Olha aqui Cinco Corrupt Glitch Ai, que beleza, que beleza Que beleza, que beleza Vamos, vamos, vamos Vamos mais um, vamos mais um Certo? Nosso ioiô tá bom Tá de boa, vamos mais um aqui, galera Aí quando eu tiver Todas as partes do Corrupt Mais uma vez só, eu acho que já dá, certo? Aí eu volto pra mostrar A Mega Armadura pra vocês E aí, pronto, galera Fechei aqui, acabei de finalizar Certo? Matei alguns no, na espadada Mesmo, porque esses bichos aí Tá tirando, esse último aqui A gente não vai precisar ainda, não Certo? Se precisar, a gente pode precisar Aqui só pra fazer a Glitch Infusion Que vai duas barras dessa Mas eu não sei Vamos ver se sobra alguma coisa Se não sobrar, a gente faz mais um Só pra fazer a espada, tá ligado? Como que a gente vai fazer essa barra? A gente precisa de fazer esse cara aqui O Glitch Infusion Ó, drop Só os fragmentos Com lápis e gold Ingot Dentro de um lugar com água E espere pelo melhor Mas antes A gente tem que fazer um negócio A gente tem que transformar esse cara aqui Numa espécie de pó, tá ligado? Ó A gente vai batendo aqui E vai fazendo A gente fez 30 30 desse cara aqui Dá pra fazer a armadura E dá pra fazer a espada Certo? 30 desse pozinho É só bater na Na obsidia E esse pozinho sim A gente vai jogar junto com Os gold E as coisas E olha lá Olha lá Olha o tanto Olha o tanto Belezura Quantos fez? 30 barrinha Aí o pai gosta Aí o pai gostou 30 barrinha Meu querido E aqui a gente vai fazer Armadura completa De Glitch, cara Ó lá Glitch Infused Chest Plate Certo? O papatinho A carcinha E o capacetinho Além disso A gente vai fazer também A sword Cadê a sword? E aqui tá A espada Essa espada aqui Ela tem a durabilidade Boa Enemy Kill Damage Bonus Kick Learning Conforme a gente vai matando Ela vai crescendo o dano Tá ligado? Ela vai aumentando E ela aumenta até o máximo 18 Ou Ataque Damage dela já é 10 E ela vai multiplicando até 18 E vamos ver como que é Vamos ver qual é que é Qual arma é mais poderosa das 3 E além disso A gente tem também isso aqui Isso aqui que é maneirão Certo? E a gente vai fazer 18 cabeças de esqueletos Olha que beleza Esse Pristine Wither Skeleton Muito bom 136 Quê? Não Cada um desse faz 18 cabeças de esqueleto Olha isso Olha isso Olha quantos nether star a gente vai ter A gente vai lá pro fim agora Sim Deixa eu fazer o seguinte Essa armadurinha aqui foi boa Durou Essa armadura ainda é excelente pro nether Certo? Mas agora a gente vai Aqui vocês estão vendo que tem espaço pra 4 armaduras A gente já fez outra Que é essa daqui Olha como que ela é A gente voa mesmo assim Essa armadura aqui galera Ela deixa a gente voar também A gente pode voar sem precisar daquele anel Caraca velho Que doideira mano Olha isso Que armadura irada cara Iradésima cara Olha aí ó Voa igual criativo paradinho Sem precisar usar o anel Só que a gente perde as asas né E as asas são iradas Então eu vou usar as asas Pra gente ficar no Na picadilha do vampirão Ah Suquinho de sangue E essa armadura aqui Ela é bem fortinha Tá ligado galera É bem fortinha mesmo Agora o que a gente vai fazer A gente vai pro end Encher o nosso negócio de Nosso negócio do endermano Deep learning Aqui vocês lembram Beleza? E a gente vai matar o dragão também O dragão a gente vai matar a primeira vez Pra fazer o deep dele E depois a gente vai matar mais ou menos Umas 10 vezes Porque o dragão ele dropa o item que eu quero Além disso eu quero também colocar Pelo menos o basic dele Aqui Pra gente ter o loot do dragão Certo? Então vamos lá pro fim Vamos pegar o ovo pra fazer O O data model do dragão Cara E é isso galera Tamo pronto Vamos lá Partiu Achar o end no mapa Do overpower Bora lá Aí galera Parece que eu achei Tá por aqui Que eu vi de lá Eu vim dali Aqui Pronto Aqui achamos Já chegamos Já chegamos na Já chegamos na danada Olha o que eu achei O óculos Agora sim Olha aí To knife Nossa Agora o pai tá com Fui Sai Moleque lazar Finalmente galera Finalmente Achamos Véi Tá bem aqui Olha que maravilha Olha que maravilha Ixi Tá sem nada Cara Caramba Ainda bem que a gente tem Bastante né Vamos lá Oh Oh Maluco É isso aí Vamos lá Vamos matar o A gente vai ter que matar Umas 10 vezes A gente vai matar Só uma agora Oh meu Deus Tô fazendo apresentação Aqui bicho Oh Ah mano Dá não Dá não Dá não Dá não Dá não Pelo amor de Deus Que coisa Que cara mais chato Mais chato amigo Tu é muito chato Que chatece Vamos lá Vamos lá Primeira coisa Bum Como sempre Sempre é sempre Eita é dois Ender Dragon Oxi É dois Ender Dragon O que tá acontecendo Aí o caminhãozinho E é isso aí Estamos aqui Meu querido amigo Meu querido amigo Dragon Como é que você tá Oxi Quebra Dragão já vai sofrer já Vamos quebrar isso aqui Caraca Tomei dano Calma aí dragão Calma aí Fica pampa aí Fica suçado aí Bola de bola Vamos lá Pronto Vamos lá dragão Cadê você Vem aqui Só pra trocar uma ideia Vai Vai Nossa Nossa Virou aqui pra frente Tomou uma Yoyada Tome Vamos lá Só Só no No Na maciotinha O meu Yoyô É que nem Rabiola de pipa aí Vem Eu vou só no Yoyô Mesmo Yoyô É boladão O Yoyô Galera O Yoyô O Yoyô é muito bolado Essa armadura aqui Não é muito forte não Galera Ela não é muito forte não Mas eu acho que ela aceita Encantamento também A gente pode deixar ela Bem Bem OP Pronto Vou pegar esse aqui Que é esse aqui que eu quero Esse aqui que eu vim buscar Meu amigo É isso aqui que eu vim buscar O coração de melão Bora Entendeu O que tá acontecendo Não consigo pegar Aí É isso aqui que eu vim buscar É isso que eu quero Meu querido Vamos lá Ó Ender Dragon Ender Dragon Meu amigo A gente vai ter loot De Ender Dragon Sem Sem farm de Ender Dragon Você tá doido Cara Bom Antes de ir embora A gente vai tentar subir Aqui o level Do nossos Do nosso negócio Aqui do Enderman Tá ligado Pronto E agora A gente vai ficar olhando Pro Zenderman Certo manos Vem lá Venha 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 Olhem todos Olhem todos Ó Ó Vocês aí também Olha aí E aí A gente vai tentar Completar aqui Nosso cartãozinho Aqui Rapidinho A gente completa ele Olha isso Olha isso Se não é uma maravilha Olha lá Já matamos o 8 E aqui a gente fica Pra matar um monte A gente tem que matar um monte Desses Enderman Pra conseguir o level máximo dele E com isso Conseguir os cristais Pra ressuscitar O dragãozão Que a gente tem que matar 10 vezes Certo Olha isso Olha que tentinha Olha que tentinha Parece isca Pra peixe Joga a isca Pra peixe Muito bom Muito bom Olha isso Olha isso Vamos lá Vamos lá Receba Receba Vocês querem? É isso que vocês querem? Selfie O Air Conseguimos Pronto Olha que maravilha Galera Bom Antes de terminar esse vídeo Eu quero deixar um recado com vocês Galera A gente tá fazendo uma série Single player Num modpack Na última versão Do Minecraft Na 1.16.4 Na última versão oficial Certo? Chamado Minecraft 5 A gente tá usando O modpack Ao The Mod 6 Galera É cheio de novidade Cheio de mods novos E eu queria convidar Todos vocês A darem uma chance Dar uma olhadinha lá Na Minecraft Pra ver se vocês gostam A gente tá evoluindo muito Essa semana vai ter vídeo E a gente vai conseguir Muitas coisas incríveis E tudo novo Tudo novo Tudo coisa que você não viu E não vai ver Em nenhum outro lugar Só na nosso canal Certo? E é isso O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês estejam gostando da série Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu Do Tio Naio Gente Tio Naio 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 Tio Naio